Tomorrow No mês da Copa eu viajei pra Milão Pra comprar vários cordão Porque a firma é milionária Olha quem diria, tá rodeado da chata Antigamente não sabia nem cantar Hoje forma suas letras para inveja despachar O moleque doido é essas minas se amarrar Elas vem jogar na cara, olha que legal Só não bastava ter dinheiro na poupança Alegria, esperança e um bom astral Portava ouro no carro, banco de cor Nas cretinas eu dava bolo O moleque era Bin Laden Era diferente com a visão de verdade Eu vou ver o menino pro recalque e passa mal Camisa só e local e com uma cara de mal Antigamente eu era louco e inocente Um pouquinho diferente, ninguém gostava de mim Hoje as notas há tanto estouramos e ficamos assim Dói, 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 de Veloster andando pela quebrada Do meu lado só tarada, ver se não complica E fim do ano vou partir lá, fala Vegas Fazer aquela compra e trombar o Ruzica Fazer uma compra, cachorro, vamos gostar? Vamos, vamos, vamos que vamos Então partiu, mano Partiu, demorou, tamo junto Os cara virou assunto e as filé atacam demais Só joga água que nóis vem passando rodo Quem vem é renoi de novo que fez tu cair pra trás Partiu, demorou, tamo junto Os cara virou assunto e as filé atacam demais Só joga água que nóis vem passando rodo Quem é renoi de novo que fez tu cair pra trás O baile tá bombando O baile tá bombando E você pode crer Murilo Azevedo, fonte do Funk SP